Direto da redação. Professor Marcos Pedroves, esse levantamento que o senhor fez aí, ele nos assusta, porque o senhor está mostrando o seguinte, são com base em dados oficiais, mas o senhor está mostrando um aumento muito grande de óbitos em relação a 2021, que foi considerado o ápice da pandemia, e este ano, nessa segunda onda da pandemia, a que se deve esse aumento, o senhor acredita, o professor Marcos Pedroves? Bom dia, primeiramente. Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes. Para mim, as razões são bem óbvias, né? Nós tivemos um relaxamento nas medidas de isolamento social do município, e com isso, você teve uma ampliação da circulação de pessoas e a quantidade de acessos que elas podem ter. Com isso, o índice de contaminação, até com a presença da variante indiana e da variante manauara entre nós, torna quase que natural que nós tenhamos um recrudescimento, um número de contaminações e também de óbitos, né? Porque, por outro lado, o avanço da vacinação está muito lento, né? Então, você tem o aparecimento de novas variantes, o aumento de circulação e, ao mesmo tempo, você tem uma vacinação muito baixa, porque não adianta, esses números totais para o Brasil são enganosos, a gente tem que ver os valores percentuais. Então, aqui em Campos, nós não atingimos ainda 15% completamente imunizado com as duas doses, Roberto. E isso é muito baixo, mas é a característica do Brasil, por causa de tudo que aconteceu na relação do governo federal com a aquisição de vacinas, né? O professor, o senhor diria, diante desses números aí, que a questão da Covid, este ano em Campos, pelo menos aqui em comparação com os números, eles estão maiores do que o ano passado, então a situação da Covid em Campos é mais grave esse ano do que o ano passado? Olha só, não é só em Campos, é no Brasil inteiro. Mas Campos, você sabe que nesse momento, no estado de São Paulo, tem 53 municípios em lockdown. Ou seja, não é só mais Araraquara, são mais 52 municípios paulistas que decidiram trancar a cidade para ver se consegue dar uma controlada no processo de disseminação do vírus. Enquanto isso aqui em Campos, por exemplo, parece que a pandemia acabou. E isso aconteceu desde antes do início do governo Vladimir, mas há que se lembrar que o médico Geraldo Menâncio não foi colocado como secretário de saúde por pressão, provavelmente, do setor comercial da cidade, porque ele defendia um lockdown para impedir a ampliação da circulação do vírus. Aí entrou um outro secretário, de quem a gente não tem nem notícia, e o vice-prefeito, que foi apresentado durante a campanha como um bom gestor da área da saúde, também tomou chá de sumiço. Então a gente fica aí, agora, ainda mais com a situação absurda de se colocar o município na fase verde, que as condições objetivas não deveriam ter permitido, mas pelo jeito não são as condições objetivas, estão guiando as decisões do prefeito, que se entrasse em fase verde, né, Roberto? Professor, nós estamos ainda aqui com o repórter João Gabriel Leite Fernandes, repórter do Portal Viltro, está conosco aqui. O João Gabriel, você me ouve? O João Gabriel está na linha? O João Gabriel está na linha ou já saiu? O João Gabriel, você me ouve? Ouço, ouço. Deixa ele, me permite aqui lhe perguntar uma coisa. Está confirmada que campus começou a retomar as aulas, parece que em três escolas, ensino híbrido, as aulas presenciais, elas foram retomadas? Isso é fato? Foram sim, Roberto. As aulas em campos foram retomadas no sistema híbrido, desde a segunda-feira, e elas estão sendo retomadas nas escolas municipais gradativamente. As escolas particulares também voltaram no sistema híbrido. Mas são apenas três escolas inicialmente, ao que parece, né? Porque aí vai ser gradativamente, depois vão ser mais escolas, é isso? Isso, foram três escolas na segunda-feira e hoje, na quarta-feira, começam as aulas em mais quatro escolas. E ao longo da semana vai aumentando o número de escolas gradativamente. Vou voltar agora, então, aqui ao professor Marcos Pedrovic. Vamos voltar ao professor Marcos Pedrovic na sala. Ele tem que ajustar um pouquinho só mais o celular dele ali, que agora sim está mais bem ajustado. Professor Marcos Pedrovic, o João Gabriel Leite Fernandes está nos informando aqui que já foram retomadas as aulas em algumas escolas e essas aulas serão retomadas em campos gradativamente. O senhor não acha que é muito temerário nesse ambiente aqui, com esse pelo que está assim delineado aqui nesses números, nessa reportagem aqui, a retomada de aulas presenciais nesta fase, professor? Roberto, eu considero essa decisão um convite ao desastre sanitário. E acho que o pessoal da prefeitura sabe disso quando se coloca os pais para assinar em termos que isentam a prefeitura de colocar as crianças em sala de aula. Se tivesse tudo tão certo, não precisava desse termo, né? Então, é como se colocar a espada sobre a cabeça dos pais, e também as crianças já estão cansadas de estar em casa, tanto quanto os pais. Aí você recomeça um processo sem qualquer garantia que os ambientes estarão imunizados, e mais ainda que as crianças terão condições de seguirem os protocolos. Você sabe por quê, Roberto? Tem uma coisa interessante. Como as escolas estão claramente sucateadas por anos e anos de desfinanciamento, para voltar essas crianças para o ensino presencial, você teria que ter um pessoal das escolas, que não são apenas os professores, todo o pessoal desde a cantina, até a limpeza, o pessoal que toma conta de corredor, todo esse conjunto de pessoas que estão muito bem preparados para auxiliar as crianças a entenderem os protocolos, mas tem uma questão ainda anterior, né, Roberto? Todo esse pessoal da educação deveria estar vacinado. E nós sabemos que não está. Então, não adianta, inclusive, ter lei para vacinar aqui e ali, quando você não tem vacina. E eu considero, e eu sei que tem muitos pais que ouvem o seu programa, que realmente, apesar de todos os problemas que podem estar acontecendo, não enviem seus filhos para a escola. porque depois que a criança adoecer, ou adoecer, por exemplo, um avô ou uma avó, não vai ter ninguém que vai aparecer em fotografia junto na hora que a pessoa for enterrada. Então, essa é uma decisão que eu considero bastante temerária, e que me surpreende que o Ministério Público Estadual tem embarcado nessa barafunda, entendeu? A garantia da vida em meio a uma pandemia letal deveria ser a primeira preocupação do Estado. Mas, pelo jeito, não, né? Olha, eu gostaria de saber o seguinte, quem é que vai responder? Porque está colocando os pais para assinar. Amanhã eu vou entrevistar aqui o advogado doutor Antônio Maurício Costa, que é um consultor nosso na área jurídica, sobre essa situação, se acontecer alguma coisa com a criança em sala de aula, se uma criança foi infectada, se uma criança vira óbito, ainda que os pais estejam sendo obrigados ou estejam sendo levados a assinar esse documento, se isso isenta, de fato, juridicamente, um gestor, um município, alguém que tenha autorizado o retorno às aulas, de responsabilidade sobre a morte da criança. Porque a gente precisa entender isso do ponto de vista jurídico, sobre o aspecto jurídico, porque eu acho uma temeridade. Porque esses dados aqui, eu não estou entendendo, porque realmente a cidade entrou numa fase verde. com esse número de mortes, se os síndices estão acima do ano passado, quando a cidade já estava num processo de isolamento, e agora você tem um número de mortes maior. A cidade estava em isolamento no momento em que tinha 80 óbitos, no mês de maio, ano passado. Hoje a cidade está com, aqui, pelo que se mostrou, 224 óbitos, no mês de maio. Então é um aumento exponencial, ante o mesmo período do ano passado. Então, como é que as restrições, os protocolos, eles estão mais flexíveis do que o ano passado? Então, essa dinâmica é que eu não entendo, que eu não consegui ainda, que a ficha não caiu aqui, não conseguiu bater, professor? Olha, Roberto, acho que a questão toda é que, com todas as críticas que eu tinha ao prefeito Rafael Diniz, na questão da pandemia, ele estava sendo melhor orientado. porque, ontem mesmo, veja, Roberto, foi encontrada uma nova variante do coronavírus em Resende. Em Arial. Aí? Foi Arial. Arial. Região Sul. É, mas aquela região ali, né? Isso. Tem casos em Resende, não se sabe direito onde começou, e ainda não se sabe o grau de agressividade dessa variante. Enquanto tiver alta a circulação do vírus, nós teremos um caminho fértil para o surgimento de novas variantes. E, dada a situação de extrema pobreza que existe no município, e na condição de quase 200 mil famílias, que hoje estão abaixo da linha de miséria no município, como é que a gente espera que essas crianças vão ter um comportamento que seja compatível com a minimização da possibilidade da contaminação. Faz o menor sentido. E eu só posso achar que... Aí a gente não sabe o que está acontecendo, né, Roberto? Porque nós não estamos lá dentro do gabinete do prefeito. Que esse tipo de decisão está sendo tomada à luz de critérios que não sejam sanitários, né? Porque, por exemplo, agora você vai abrir sala de cinema novamente? É... Pô, eu diria que isso aí... Ou aumentar o número de pessoas em festas? É... Pelo amor de Deus, né? Isso não faz sentido. Porque aí nós estamos obrigados a falar para os ouvintes, ó... Não caiam nesta. Porque o problema continua grave. E a sinalização da fase verde é desmobilizador. É porque as pessoas acham, bom, está na fase verde, porque agora está tudo tranquilo, a pandemia está controlada. Quando é justamente nós devíamos estar em fase vermelha. Se você olhar o mapa que é produzido diariamente pelo consórcio de órgãos de mídia que acompanha a pandemia no Brasil, o Rio de Janeiro não está verde, não. O Rio de Janeiro está vermelho. Como é que pode estar, sanitariamente, o Estado e o município de Campos em condição vermelha, agora, para funcionamento, está verde. Isso não tem sentido. Isso aí, esse efeito melancia não existe, né? É verde por fora e vermelho por dentro. Só em melancia que a gente pode aceitar, né? Sim. A situação é de extremo cuidado, Roberto. Olha, ontem, minutos antes de eu receber esse material e publicar no blog, depois saiu no portal, eu tive a notícia que uma pessoa que trabalhou aqui em casa faleceu. Ele era um autônomo, excelente pedreiro, pai de família, uma pessoa excelente, sensacional, frequentador de igreja cristã. E sabe quanto tempo ficou entre ele ser contaminado e ele morrer, Roberto? Meu Deus do céu. E aí, é uma perda, não apenas para a família, mas para a família principalmente, porque ele era ainda o principal ponte de recursos, mas uma perda para todos nós, porque era uma pessoa excelente, uma pessoa, como se diz, uma pessoa do bem, uma pessoa legal. E ele não teve a mínima chance no enfrentamento com Deus. Então, porque nós sabemos também, né, Roberto? São os mais pobres que estão atacando o maior peso de mortes. E aí, a gente tem uma crise que é sanitária, econômica, porque estão morrendo aqueles que eram os geradores da renda. Tem uma geração de filhos órfãos, uma das consequências, a orfandade está graçando solta. E aí, a gente entra em fase verde em Campos de Goitacais, Roberto? Eu não consigo entender. Perfeito. Professor Marcos Pedrovskis, colunista aqui do Portal Viu também, muito obrigado aqui pela sua participação. Olha, eu que agradeço, Roberto, e continue fazendo esse trabalho excelente que você está fazendo, porque nós precisamos transmitir conhecimento científico para a população se defender melhor desse vírus mortal. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, está aí a participação do professor da UEMF, Marcos Pedrovskis. Deixa eu mandar um abraço aqui, muito fraterno, para o meu amigo Nelson Caio, também radialista, que está nos ouvindo aí em Rio das Ostras. Muito obrigado, Nelson. Um grande abraço para você, hein? Saudade de você. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu. Tchau.